E aí, pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de WDK-15. De vez em quando eu falo assim porque eu quero. É, dane-se, brincadeira. É... É, tô maluco. Mas enfim, é que eu queria... Sempre que eu começo eu quero deixar vocês um pouco confusos. É costume já. Mas enfim, e eu tenho umas manias de falar chata, né? Vamos lá. Eu vou jogar uma luta minha mesmo. Hoje não tem nada muito pedido. Até porque... Ia sair desafios impossíveis, só que eu não achei nenhum. Que não tenha acontecido já. Pediram pra eu colocar um cara tudo no 1 e só fazer o reversal. Já teve algo bem parecido. Eu não lembro se foi com um cara com tudo no 1. Mas teve bastante reversal. Só no reversal. Então vamos ver o que eu vou fazer. É... Eu vou dar random aqui. E vai ser Steel Cage. Vamos ver. Big E. Nossa. Não, filho. Esqueci que tem que selecionar. Tinha que selecionar automaticamente. Cadê o Big E? Big E, Big E. E sortear... Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Ia ser ruim se caísse um Brock Lesnar. Aí ia ser tenso. Mas vamos lá. Beleza. Eu fiz isso também porque eu tava muito afim de jogar uma luta própria. Eu sempre vou muito nessa de pedir os pedidos. E... Às vezes eu não escolho nada, sabe? É... Faz tempo que eu... Faz até muito tempo que eu não jogo uma luta que eu mesmo faço. Caraca, eu já tô mauzão. Pô, cara. Desse tamanho. Na moral, na moral. E... E... Oh, meu Deus! Ele antecipou esse movimento perfeito. Porque assim... É... Eu acho muito bom, sabe? É... Eu prefiro até fazer lutas pedidas. Porque... Eu diferencio mais, sabe? E... Mas eu também gosto de escolher. Obviamente. Então... Vamos fazer aqui. Apesar dessa eu não ter escolhido tanto, né? Foi um negócio random. Mas... Ninguém pediu. Eu acho que eu vou começar a fazer um pouco mais isso. Quando a frequência dos vídeos de WWE deram uma aumentada. E também eu preciso... Esperar a nova versão chegar, né? Porque daqui a pouco vem a 16, daqui a uns meses. E eu vou ter que fazer mais coisas diferenciadas. Ter mais ideias pra fazer os vídeos. Pra não ficar sempre a mesma coisa. Sempre pedidos, desafios e universo. Eu quero ver o que eu vou fazer. Toma, trecho. É muito engraçado, sabe? Parece que... Chega uma hora que tu grava tanto vídeo que sai no automático. Parece que eu tô conversando com alguém mesmo. Antigamente não. Antigamente eu tentava fazer... Algo... Como... Um vídeo comentado. Como se eu tivesse dando uma opinião... É sempre... Não questão de opinião. Sempre narrando o jogo. Sempre falando... Aspectos. Hoje em dia não. Hoje em dia parece que... Exemplo, tem alguém na minha frente e eu tô trocando uma ideia. É... Esquisito. E é esquisito mesmo, sabe? Porque tu tá falando sozinho. E parece que tu tá falando com alguém. Mas na verdade eu tô... Tô falando com vocês. Só que vocês não me respondem. É tipo... Vocês não deixam... O visto azulzinho. Seus vacilões. Sabe? É... É como se fosse isso. É esquisito. É esquisito demais, velho. Tu parar pra pensar, é estranho. Um cara falando sozinho. Mas... Não é só isso. Tem muita coisa por trás e... É interessante. Mas se tu botar na balança assim, a... É... Só... Não botar em balança. Meio que... Falar o pé da letra. Tu fala sozinho. Fica esquisito demais. Mas... Se tu... Detalhar... O que que é isso. É completamente diferente. Não sei se vocês entenderam. Foi meio estranho, né? Mas dê pra entender, vai. Sai, ó. Se arrastando atrás de mim. Vê se vai dar grau. Nossa, que diferente. Aproveita, meu filho. Vai. Seja feliz. Não. Ele dá a mãe. Tem um reversal ainda? Tem. Que bosta. Faz tempo que eu não jogo isso. Caraca. Cai mortinho. Vacilão. Vacilão. Tem um reversal ali. Eu quero ver se eu consigo jogar ele no canto daqui. Pra fazer a porta abrir e a gente fazer aquele clássico que tem desde o Playstation 2, se eu não me engano. Clássico que eu falo igual ao BRKC do Playstation 2. O jeito de falar. Sabe? 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 Ah, não tem mais, cara? Ou será que tem que deixar ele em cima da corda? Não sei. Vamos testar de novo isso aqui. Filho da mãe, ó. Vai pra lá. Aí. Vamos ver. Ah, filho da mãe. Caraca, que bagulho ruim de fazer. Bosta. Vamos ver se eu consigo. É, não. Eu não morri. Mas vai logo, né, cara? Pelo amor de Deus, o bicho já tá lá em cima. Tá possuído, cara? Oh. Vai, 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 vai. E foi. Tá melhorzinho esse modo. Não é na primeira vez que eles colocaram o Reversal. Pra tu subir no Steel Cage era muito ruim. Era horrível. Subir na grade, né? Obviamente. Era muito esquisito, cara. Eita. Que replay bosta. Que... Parece que ele tá subindo... Parece que ele tá cagado, né? Pelo jeito que ele tá fazendo isso aí. E essa premuração é velha, hein? É porque faz tanto que eu não jogo Steel Cage, eu estranhei. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no baço e até a próxima. Valeu. E foi. Como é que demora, hein, meu? Vai! Vamos lá, bicho.